Chegando com novidades e informações sobre a antecipação do 13º salário, duas parcelas de 3.753 já confirmadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recém confirmadas, só que é claro, não é para todos os beneficiários, e é nesse vídeo eu vou trazer essas novidades, dessas informações aqui, a assinatura feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pagar antecipados os valores do 13º salário para você. Como eu já disse aqui, não vai ser para todos, é uma notícia muito feliz de quem já vai poder receber esses valores do 13º salário, você viu que tem mudança nos valores aí já, o valor vai ser ainda maior, eu vou explicar como vai ser os seus direitos aí nesse pagamento de antecipação do 13º salário dos aposentados nesse comecinho de ano agora de 2023. O Lula teve várias assinaturas, várias mudanças com o 13º salário, e aqui nesse vídeo me acompanha até o final, vou dar todos os detalhes para você. Muito prazer, se você não me conhece ainda, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e sempre trago aqui as novidades, informações, muito feliz em ser conhecido aqui como embaixador dos aposentados, inclusive você que está aí do outro lado, se você gosta de boas informações aqui para não perder mais dinheiro por falta de informação, vem comigo aqui nesse canal que está todo mundo se inscrevendo aqui, mas vamos ao que interessa então, o 13º salário e essa antecipação. Para você que está chegando agora aqui, é importante que você entenda os seus direitos sobre o 13º salário, inclusive eu queria fazer essa pergunta para você, colocar aqui no comentário, você é a favor dessa antecipação do 13º salário? Coloca aqui no comentário se você é a favor ou contra, coloca inclusive esse motivo de por que você é a favor ou contra essa antecipação, no ano passado, os outros anos, já foi feita essa antecipação e mais uma mudança vai ter de novo agora nesse ano, que é isso que eu vou trazer para você, e é importante que você entenda o que é que aconteceu nos outros anos, para ver, ah, esse ano como que eu vou receber, eu vou ficar de fora, qual é os grupos, quais são as pessoas que vão ficar de fora desse pagamento. Já em 2020, quando começou a pandemia lá, os aposentados, os pensionistas, os beneficiários da Previdência Social estavam ficando sem recursos. Então foi cobrado uma antecipação, eu saí aqui do interior do Rio Grande do Sul, parti até Porto Alegre, mais de 300 quilômetros, até a primeira capital aqui, com o aeroporto disponível, para mim lá, até Brasília, cobrar o próprio presidente do INSS, cobrar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para fazer essas antecipações, porque o negócio, o bicho estava pegando, essa é a realidade, e por isso que nesse ano, 2023, também mudou. Em 2020, só para você ter uma noção aqui, com a pandemia lá, as pessoas que cobraram antecipação junto comigo aqui, meu like vai para você. Aperta o botão do like, quem é que estava aí, junto nessa luta do 13º salário. Eu quero medir aqui como que estão as pessoas, porque foi feito, depois de tanta cobrança em 2020, o presidente Jair Messias Bolsonaro resolveu então pagar antecipado. Ele pagou 50% do benefício em abril e 50% do benefício em maio, o que foi extremamente bom, muita gente ficou feliz com isso. Para você, ajudou naquela época o 13º salário? Conta para mim aqui no comentário. Só que nós tivemos mais mudanças, e é por isso que nós temos que chegar agora, no ano de 2023 também, sobre esse valor, que vai ser maior ainda, e você vai entender agora já na sequência. Como eu contei em 2020, 2021 também teve outra mudança. Em vez de ser abril e maio, ele pagou em maio e junho, 50% do mês de maio, 50% do mês de junho, no ano de 2021. Mas uma mudança de um ano para o outro já mudou os meses, e por isso que você precisa ficar atento a essas mudanças agora nesse ano. Agora, no ano passado, já era esperado também uma antecipação, era esperado mudanças, só que lá em 2022 aconteceu diferente. Já foi pago 50% no mês de abril e 50% no mês de maio. E o interessante é que em 2022, o governo, junto com o seu ex-ministro da economia, o Paulo Guedes, lá em janeiro já estava falando sobre essa antecipação, e eu avisei as pessoas. Não faça essa antecipação no comecinho do ano, porque se você fizer a antecipação onde os bancos já estão oferecendo, você tem que tomar cuidado com isso. Presta atenção aqui. Essa é a parte importante, eu vou falar sobre essas datas agora e o novo valor. Só que em 2022 eu dei um aviso, pessoal, não faça antecipação, porque quem fizer a antecipação desse salário aí do 13º, o governo vai pagar antecipado e você vai pagar juros até o final de ano. O que é que aconteceu? As pessoas, muitas não me ouviram, não conheciam ainda o meu canal, acabaram se lascando, porque fizeram uma antecipação, pagaram o juro até o finalzinho de ano, pagaram um juro altíssimo, e só para você ter uma noção, quando o salário era em torno de R$1.100,00 que as pessoas recebiam, quando fizeram essa antecipação, sobrou em torno de R$400,00, R$500,00 só de 13º. É praticamente a metade do valor que elas perderam só de juros. Então tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção. E, João, o que interessa aqui é nesse ano de 2023. Como que vai funcionar tudo isso? Por que R$3.753,00? E quem é que fica de fora? Então já vamos falar sobre isso agora, na sequência. Aperta o botão do like quem não apertou ainda, porque agora que vem a notícia bomba aí. Teve várias mudanças, como você viu já, desde 2020 para 2021, 2022 também, e os bancos estão nessa malandragem e já nesse ano, mandando SMS, mandando e-mail, inclusive ligações telefônicas, convidando você, vem até o banco, faça uma antecipação de 13º. Você já está conhecendo aqui, acreditado que você já não é mais gato novo. Você já conhece o perigo, sabe que o banco vai oferecer essa antecipação, principalmente mediante agora, essa movimentação, essa articulação que aconteceu agora do governo que eu vou contar para você, sobre o pagamento do 13º salário antecipado. Nós temos aqui o decreto 10.410, inclusive ele saiu já no diário oficial. Decreto 10.410 do presidente Jair Messias Bolsonaro já saiu no diário oficial, já inclusive desde o ano passado, antecipação do 13º salário. E vai continuar vigorando esse ano, só que tem mudança nos valores. E por que tem mudança nos valores? Por que? Quando muda o salário, já automaticamente muda os valores pagos do 13º salário e agora vem a questão das datas aí. Por que 3.753? Quem é que fica de fora e o dia que vai receber? A primeira coisa que eu vou falar aqui sobre quem é que fica de fora, inclusive se você tem dúvidas contra notícias do INSS, você deve digitar no Google blog da João Financeira. Todas as notícias que eu trago aqui no canal estão lá no blog da João Financeira. Então depois já digita lá. Blog da João Financeira no Google, você vai encontrar lá o nosso blog, tem N notícias aqui sobre o 13º, sobre pagamento dos seus direitos. Todo mundo pode saber mais sobre a sua aposentadoria, sobre revisão, como melhorar o seu benefício, inclusive se talvez você está assistindo esse vídeo. Não quer fazer antecipação do 13º salário que o juro é muito caro, quer um juro mais em conta? Clica no link que vai estar fixado aqui embaixo, que é o link do empréstimo consignado da João Financeira. Você consegue os melhores empréstimos com as melhores taxas de juros em contato com a João Financeira, que está há mais de 19 anos ajudando você. Mas vamos lá, João. E agora, como é que ficam esses valores aí? Então, compartilhe esse vídeo aqui, gente. Para quem recebe o BPC Luas, fica de fora, não vai receber o 13º salário, porque não tem direito. Inclusive, agora, os aposentados que recebem o salário máximo do INSS, que passa de R$ 7 mil, dividindo em duas parcelas, vai ficar R$ 3.753. Mas, João, eu vou compartilhar na tela para vocês agora essas datas que muitas pessoas estão perguntando. Eu vou botar na tela já na sequência a notícia do 13º salário, gente. Então, prestem atenção e olhem na tela aqui a matéria do 13º salário antecipado. Eu vou preparar, inclusive, aqui já a matéria completa para colocar na tela. Vai aparecer todas as datas para vocês, gente. Então, eu vou pegar aqui na tela 13º salário antecipado. Estou pesquisando no Google isso aqui, gente. Só para você ter uma noção como que pesquisa. João Financeira. Aí eu vou pegar a matéria, já cliquei na tela aqui e já vai ter as datas para vocês. inclusive aqui essa matéria tem que vai ser compartilhada nesse momento na tela. Prestem atenção que ela vai aparecer na tela agora. 13º salário com parcelas de R$ 651,00 que é para quem recebe o salário mínimo. Para quem recebe o máximo é os R$ 3.753,00. E olha só aqui na tela. Com o final 1, vai receber aqui no dia 25 de agosto a primeira parcela. Para quem recebe do final 6 em diante, vai receber do dia 1º de setembro, em diante só no mês de setembro. E para quem recebe o salário mínimo e mais do que o salário mínimo, no caso, vai receber somente em setembro a primeira parcela do 13º salário. Você é a favor de pagar ainda antes esse 13º salário? Coloca aí no comentário, quero ver a sua opinião. Está aí todas as datas lá do blog da João Financeira. eu encontro vocês.